Oh, 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 vem pra cá que eu sou o amor Oh, 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 vem pra cá que eu sou o amor Nesse balada é o meu Deixa o atronto a passar na avenida Vou descartar o que é difícil de ver com a vida Carinhando lado a lado Vou descartar o que é difícil de ver com a vida A parte de nós